Liga os guerreiros que estão na atividade Que dinheiro nenhum, compre a nossa liberdade Salve o pai, pum, pum, pum Pai infelizmente quem foi, nunca mais irá voltar Os parceiros lamentam, fica querendo cobrar Tem horas que perguntam a paz, onde ela está? Por que se vingar? É mais fácil que perdoar Mas cada um, cada um, só o senhor pode julgar No instalo da mente, conto a realidade Um salve pros guerreiros, estou atrás das grátis Vivo em primeiro aos 28 de idade Do passado parceiro, eu só tenho saudade Era menos malícia, e também cocô no chão Treta só se resolvia, saindo na mão Hoje é tudo diferente, ao base do conheço O seu gatilho já era, é mais um que vai pro caixão Amor e paciência é do que a gente precisa Para aproveitar, ainda mais valor a vida Porque quanto mais eu penso, menos eu vejo saída Quer embarcar no crime, mas a passagem é só de rir Na melhor parada, e querer ser o que não é Adão do de malandro, com fuma de mané Vê se não vai se afogar, quando o onda vier E junto com a morte, ser levado com a maré Criando a favela, onde é que o rico dói? Eu vou agasalado, onde é que o rico dói? E corre pelo certo, onde é que o rico dói? Eu vou ser confio, onde é que o rico dói? Eu tenho o sistema, onde é que o rico dói? Tem pouca moeda, onde é que o rico dói? Eu tenho o irmão, onde é que o rico dói? Eu respeito a nossa gente, onde é que o rico dói? Quanto mais o tempo passa, mais eu dou a experiência Me provando, comprovando que o crime não poupesse Nas quebradas, geral de cada vez Nas violências, as crianças de hoje Já não tem mais inocência Querendo imitar, os planos do mais velho Já cedo em que comprar, o seu primeiro ferro Tipa, nem salva ainda, assinar o nome Mas querendo mostrar, que já é sujeito ouro Aí perde a esperança, perde a juventude O pai vem e fala, fiz o máximo que pude Ele não te adorbe, faz, e não ouve mais ninguém Ele mata, e morre pela idade sem Olha só, o que o sistema criou No seu melório, só a sua mãe chorou A polícia, como sempre, fazendo o seu trabalho Porque pra elite, pobre sempre é culpada Quando vários se revoltam e querem fazer injustiça Bota o fogo no pneu e enfrentam a polícia Na quebrada, o que não volta é moleque suicida E optaram pela ave da bandida Sem oportunidade, o futuro é esse mesmo Se existe o crime, a culpa é do governo Eu só queria que tudo fosse diferente Mas o mundo é cruel e nosso sonho sobreviver Que eu na favela Pode ir eco-reco-dai Eu vou acasalado Pode ir eco-reco-dai Corre pelo certo Pode ir eco-reco-dai Eu vou Notreoc H Gogila Que eu te duoobello Pode ir eco-reco-dai Desboca-boeta Pode ir eco-reco-dai Eu vou terichter ao irmão Pode ir eco-reco-dai Que eu respeito a nossa gente Pode ir eco-reco-dai Creou na favela, odinco rico dói Eu vou acasalado, odinco rico dói E correr pelo certo, odinco rico dói Eu vou zé por vi, odinco rico dói Eu te amo sistema, odinco rico dói Eu vou caboeta, odinco rico dói Eu vou tirar o irmão, odinco rico dói Eu não respeito a nossa gente, odinco rico dói Obrigado.